Meghan Markle estaria recebendo ajuda terapêutica para lidar com as confusões e polêmicas do pai Thomas Markle, que insiste em revelar detalhes de sua vida e criticar a postura da filha, agora do Clayson de Suzykes. Segundo o jornal Daily Star, a mulher do príncipe Harry, anda bastante aborrecida e deprimida com toda essa situação. Ela sabe que uma ligação do pai poderia parar tudo isso, mas ela o conhece bem, e sabe que não será grátis. Com certeza Thomas tem uma lista de exigências para extortir a própria filha, assegura o informante. Algumas das possíveis exigências do pai da Ida Cris de Suzykes seria conhecer a rainha Elizabeth Flinda, conviver com Meghan, receber um título nobre, e uma ajuda financeira. Meghan está aterrorizada, e decidiu deixar as decisões nas mãos das autoridades do palácio, revela a fonte, acrescentando que a realeza já sabia o que estava por vir ao aceitar Meghan na família. O que é isso? Legenda Adriana Zanotto